Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso dê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o zamba Intelectual, essa mina lenite A IOWM, agora cê deu pra ver Que eu vou inverter seu nome Porque rima não cede Mano agora eu vou, porque você tá bad É WM, Need for Speed MW, morte, one, dead Nós aqui cê nos faz aqui na sessão Porque agora mano, na sua lista eu risco Que na batalha é improvisação Need for Speed é underground Você tá na minha blacklist Não consegue agora nem estresse Fato, você não é blacklist Quer pagar de blackface Não consegue mano, agora mano não é lustre Cê não é blackblock nem se fosse blackbooster Não consegue ver Então agora pra chegar Não é blackbooster Mas cê não consegue improvisar E aí tá bom Vem, vem, vem Vocês jogam pra cima, professora Cê não vai, vem, vem Lou, 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 lou Agora quem sabe Batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto O outro sai sangrando Batalha de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto O outro sai sangrando Blacklist, sua mão, é blacklist, é list, o seu caderno Sem ele é até preto e eu te mando pro inferno Só que se liga eu falo né irmão, seu caderno é black O meu é de Tinder, eu que trago a salvação Aê, essa cê não pegou a história e cá, o WM vem com uma rima retórica Falar de volante, só se liga sem ter poste Quem vê pensa que ele é bom, é braço, bate no poste Aê, cê tá bem ligado e esculacha, esse gordinho aqui não manja nem trocar a marcha Porque eu falo na sessão, pedi pra ele acelerar e ele quebrou a ignição Aê, você entendeu aí nesse instante, é do tipo de morro que quebra a chave no volante Barulho para cima do Mota MC WM Família, de coração, vocês ouviram 100% da Zima Por causa dessa porra aqui, vamos participar da votação Grita aí, solta a voz, de verdade Barulho para Mota MC, satanás Aí falando o nome de satanás, grita né Barulho para WM Mota MC, WM Eu acho que deu Mota Certo, vamos cortar a mão Mãos para cima, para Mota Mãos para Mota, por favor Não conta, é que você conta só o visual Certo Mãos para o WM 1 a 0 Mota, certo WM recolta Fá que vai, é semifinal porra Vamos gastar antes de energia Vamos lá, geral, geral Wow, 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 wow Aaaaaaah, sua avanata está perdida, ele se me contaram uma vez Perdi na resposta, tá suave, não desenho, isso é só motivação pro Natak ter desempenho em dobro Cê não entendeu, porque agora eu fiz a minha corte nessa rima e hoje cê só é o bobo Lobo, cê não pega na matilha, na moral Eu só faço imado bem em Yang, mas eu sou lobo mau Cê não entendeu, isso é necrofilia É o que mata novozinha, é cê que faz colofilia Ae, cê não pega, mas eu sou bem sujeira Eu trago a zina do inferno e puxo a rasteira Porque, se liga, agora nem vagabundo Ace o porco do inferno, tem carne pra todo mundo Ae, eu acho na parada Só que agora eu faço uma boa aqui, improvisada Porque minha rima é tipo amor pagão Tá ligado, ele exige Ah Você precisa de incentivo pra ataque, pode pá Eu não conto com a derrota, só a vitória Por isso peço pra começar Sempre, cê não entende? Agora vai ver Braço bateu no poste, é história de pau Rocker, cê não entendeu? Agora é navalha Quebra a chave lá no volante E leva a chave na batalha Coisa que cê não faz Agora rima boa entregue Se troca a marcha, marcha fúmido e prossegue Pra você aqui, irmão E nessa vida pra chegar É no inferno, eu tenho a chave de A, C, A E cê não consegue, não vá, C, A C, C, A Mas sua roupa também é da C, A Ouço demais, irmão Eu brinco com as palavras E a rima agora é que cê que não passa Eu brinco com as palavras O rap é o campo, uma outra lavra E nas palavras, mano, cê só fica só na caça Vamos para a votação Gritar com muita força pra um só Barulho para as rimas do WM Mota Confirmando, WM Mota Primeiro finalista da noite Tchau Obrigado.